Noite no Pente Moura Cota, cota, bota na moça minha cota Cota, cota, eu só vim cá da minha cota Cota, cota, tem vários rato em cocota Cota, cota, mano eu só quero minha cota Cota, cota, bota na moça minha cota Cota, cota, eu só vim cá da minha cota Cota, cota, tem vários rato em cocota Cota, cota, bota, mano eu só quero minha cota São 10 da noite, saí de preto, sad boy Passei no posto, mandei um raio ouvir outra voz Minha automática, mas pretendo não usá-la Quero Rolex, versátil, cofre dessa casa O bravo, não roubo, não estrago Quem estraga, nessa rua eu vago E foda, todos os meus alfs E saco, sem dó, eu disparo Comigo doce e bate, sabe que estresse Sog, fave, trap, life aqui nessas trecas Tamo grande, tamo uma gang, tomo o tang, eu vindo tem Tô na paz de gandio Voa adiante, sem reverso, sou uma avalanche O universo, tipo, senta e o teu é lanche Só quero minha cota, celular alto, Vitor Rap, deu uma ANS e jogue isso no fora Cota, 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 tô na busca da minha cota Só preparando a revolta, pedir o treco e nós solta Se paga de herói que nós tinha em pacota Cota, 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 verme, verme, sai da bota Mano, cê fede a derrota, dá a volta e vai embora Não preciso de escota, não escuto cuzão na minha volta Mosco, mosco, eu te acerto na parte Tipo gang, louco lá do chave Se der corda, nós pega e te enforca Carbura de fuga dentro da napa Eu roubei sua grana, roubei sua chave Roubei sua grana, cadê sua chave? Minha gang fuma mais que vocês Deixa ela na cota, trepa é foda Visão na caixa e encaixa Enche meu bolso e compra mais cachaça Eles ainda atravessam na faixa Mesmo sem beat eu escrevo mais faixa Back mais back, trampando e comprando o cap Deixei sua firma em greve Quem mete o louco não mete, pois é Deixa esses trap trincar Deixa essas mina dançar Adianta essa grana pra cá Que hoje eu vou de jaguar Deixa esse trap trincar Deixa essas mina dançar Adianta essa grana pra cá Que hoje eu não vou perdoar Se até amor te mata, mantém a alma lavada Um gole do veneno, colecionando mágoas Retalhando os corações, indo de forma macabra Margem do contrato, de burates, favelas, biates, quilates E o destaque tá na mão do milionário Domínio do governo, da vaga pros maconheiros No auxílio do pedreiro Na véspera do enterro, o acordo do pesadelo Com a cabeça no morteiro Cabelho, um cassacito, um goleto, cofrepeco Prebochei de preconceito no fone do Toy Marrento A raiz do povo preto, som pop não me incomove Uma desmuro subliente, minha pinha pula do pende Minha banca no trap rende, faleiro igual Kenny West No corre sempre de skate, massacre do Madibu Pra quem tá atrás de visor, o polegar do João Gordo Pelis enfiando, Pelis enfiando Cota, cota, bota na bolsa minha cota Cota, cota, eu só vim cata minha cota Cota, cota, tem vários rato e cocota Cota, cota, mano eu só quero minha cota Cota, cota, bota na moça minha cota Cota, cota, eu só vim cata minha cota Cota, cota, tem vários rato e cocota Cota, cota, mano eu só quero minha cota Cota, cota, bota na bolsa minha cota Cota, cota, eu só vim cata minha cota Não, cota, cota Tem vários rato e cocota Não, cota, cota Mas eu só quero minha cota